Eu venho na canta, posso me chamar, eu venho na canta, posso me chamar O que é que ele mora, eu morro nas marcas, e minha nossa senhora Eu canto a ele, ele vem na canta, ele vem na canta, ele vem na canta Eu venho na canta, posso me chamar, eu venho na canta, ele vem na canta Eu venho na canta, posso me chamar, eu venho na canta Eu venho na canta, posso me chamar, eu venho na canta Eu venho na canta, posso me chamar, eu venho na canta Eu venho na canta, posso me chamar, eu venho na canta Eu venho na canta, posso me chamar, eu venho na canta Respondente a dinâmica, a divertindo-se atrás de O.Radio A. Sinal, onde a gente tem resilience? Respondente a dinâmica, a divertindo-se atrás de Bairro de U.O. Respondente a dinâmica, a divertindo-se atrás de Deus? Estão emumberto. Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar.